Music 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 Deu um homem com o homem? HIP, HOP, não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HIP, HOP, não tem como evitar Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer Aê, aê, aê Tipo Street Fighter Eu lembro de quem viu E essa fita truta que você não viu Mas é tipo Zangief E mano, você é cuzão Não é um café, mas na batalha tem filão Pra você vai se fuder Que agora eu mato Mostraram pra você que rimando é um esculacho Até porque de novo eu falo que aqui eu mato Você falou de pade, agora vai pagar o pato Essa que é a fita, rima bonita Vejo por último E mano, agora eu mantenho meu conteúdo Até porque meu fruta rimando Não se esqueça, conteúdo nesse mundo É o que salva as cabeças Eu vou pagar o fato, acho que tá uns dois real Mas pra vir decorado Você não usou o racional Só foi um animal, eu vou tirar sua paz Isso foi outra batalha De você esperava mais Mas então passamos assim pra que a saga continua Porque Street Fighter é uma batalha de rua Então eu vou trazer a rima de qualidade Vamos fazer três rounds sem perder a amizade Eu vou fazer socação Porque se o papo é rima Trago de coração Eu tenho disposição Dependente da posição Porque hoje eu tô fazendo Pra minha vida tá em ascensão E aí, família Eu vou soltar o primeiro rabo E aí, por ordem de rima Quem gostou das ilas do pauzinho Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pupu, joelho E tudo que vai Volta! E a mulher E a mulher E a mulher E as maloqueiras Todas maloqueiras Pelo amor Mulher não volta Mulher não volta Mulher não volta Mulher não volta A mulher nem pula Mas também Caralho Achei machista E a ei E a ei Isso é batalha dos estudantes Se todo mundo rouba Eita caralho Eita desgana Isso é batalha dos estudantes Se é a mais brava da cidade Só dá mais qualidade Só dá mais qualidade A vida de verdade é importante e é por isso que eu sou constante As vezes eu aprendo com quem ensino e ensino nas estudantes Isso daqui é depende do dia e depende de qual for a sua harmonia Afinal o meu amigo progresso pros meus irmãos e progresso pra nação É futuro na educação e precisa disso porque eu sei que tá falho Mas é por isso que eu digo isso quando batalho Minha batalha é diária, todo mundo é Mas é que eu tô batalhando e sei onde tem meus pés É feriado e me preocupo com a escola Porque nós dizemos nada rimando nessa eu vou avante Realmente, mas antes eu voltei na escola E na terça passada eu consegui o significado de estudante Estudei pra fazer rap e disse que eu sei Até porque meu mundo tá rimando é avassaladora Porque eu pinto rap e a cultura dá quebrada E isso eu falei pra ensinar pra professora Que ela não entendia que isso aqui salva Mas eu vou mostrando que cê tá na minha palma Falar de amizade nessa serra hilário Amizade acaba quando seu amigo vira seu empresário E aí família É isso mesmo então aí Por ordem de rima firmeza Quem gostou da cima do Fuzuê faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Falzinho Terceiro round Quem quer terceiro round muito louco Grito o que aí família São Jair O Zuei começa Vamos, 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 vamos Vem e assistindo o trap Não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você tá duvidando Fala aqui pra você ver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem o ovo Ensina rap para a professora Que ela vai aprender a se expressar E com essa sua frase eu vou ter que concordar Porque antes de ser professora Na faculdade ela teve que entrar Todo professor também é aluno Isso daqui só depende do lugar Realmente é verdade Só que agora eu mostro que eu tô no momento Sabe que agora eu te mato Sabe que precisa de virar seu sentimento É que minha professora chegou ali E me deu até os dez mandamentos Só que eu fui diferente Olhei pra ela e dei os dez ensinamentos É, cê é quem cê quer ensinar pra todo mundo Acho que esses seus dez ensinamentos devem ser uma coisa de outro mundo E ae, vou ter que falar Sabe qual que é a minha mensagem Quando eu cheguei para a professora Eu que mostrei qual é a figura da linguagem A figura da linguagem Na linguagem, na figura rimando Eu faço free É que é diferente se eu vim de outro mundo Vagabundo, tô rimando Eu sou, eu sou o Messi Só que essa pinta aqui cê não vai entender Até porque rimando eu não me considero perfeito Mas tô quase perto de sempre que Quando eu tô rimando eu não sei o que é que eu tô efeito Só que Eu sou boom bap, rap nacional é o que eu destaco Se eu vier de um outro planeta Eu sou Black N, Planetados Macaco Isso daqui que vai acontecer Porque não tô de zum 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 Só que eu sou vida louca A parte 2, Planetados Macaco Sou volume 1 O Planetados Macaco Sabe que agora você é animal Eu conheci o Planetados Macaco Em 2017, cê tá lá no Nacional Mano, sabe que aqui você é cuzão Sabe o que aconteceu Hoje, Deus, brigaram Mas não saiu como inspiração Aê, família, de verdade Antes de mais nada, muito barulho Pra moleque aí que rimou pra caralho Aê, família, foque com o cliente Com vontade, de mesa Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Fusoê Faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pro Falzinho Primeiro finalista